O sepultamento de Dom Geraldo Magela Agnello será hoje, ao meio-dia, na Catedral Metropolitana. O arcebispo emérito de Salvador morava em Londrina desde 2014. E ele escolheu a arquidiocese, onde fundou a pastoral da criança, para ser sepultado. Dom Geraldo Magela Agnello morreu na madrugada de sábado na residência dele. O cardeal passava por tratamento domiciliar depois de ter sofrido um AVC no final do ano passado. Desde 2014, ele morava em Londrina, lugar que escolheu para passar os seus últimos dias. Dom Geraldo tinha 89 anos. Ele nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Em 1951, ingressou no seminário em São Paulo. Em 1978, foi o primeiro bispo de Toledo, no Paraná. E em 1983, se tornou o arcebispo de Londrina, onde ficou por pouco mais de oito anos e fundou, junto com a médica Zilda Arnes, a pastoral da criança. Ainda na década de 90, foi secretário da Congregação do Culto Divino em Roma, durante o papado de João Paulo II. Em 1999, foi nomeado arcebispo metropolitano de Salvador. Entre 2013 e 2007, foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O cardeal participou de dois conclaves, em que foram eleitos o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. Em 2011, teve o pedido de renúncia ao cargo de arcebispo, aceito pelo Papa Bento XVI, e se tornou o arcebispo emérito da Arquidiocese de Salvador. Em 2014, passou a morar em Londrina. Uma vez que um presbítero ou um bispo renunciam ou decidem já entrar na aposentadoria, eles perfeitamente escolhem o lugar onde querem viver a sua emeritude. Londrina, sem dúvida nenhuma, tinha ligações muito profundas. Primeiro, Dom Geraldo tinha sido o criador, o fundador, o idealizador, juntamente com a doutora Zilda, da Pastoral da Criança. Dom Geraldo Magela deverá ser sepultado nesta segunda-feira, na cripta localizada aqui na Catedral Metropolitana de Londrina, entre os túmulos de Dom Geraldo Fernandes e de Dom Albano Bortoleto. Será depois da missa ezequial que contará com a presença de autoridades civis e religiosas de todo o país, e terá também uma homenagem da Pastoral da Criança. Concluída a celebração, todos nos dirigiremos para a cripta, onde será colocado o corpo, o féretro do cardeal. Já encontra-se na nossa cripta Dom Geraldo Fernandes, Dom Albano Bortoleto Cavalim e agora Dom Geraldo Magela, arcebispo primaz de Salvador de Bahia, que um dia também foi arcebispo de Londrina.